O SESI Senai de Rolim de Moura está com vagas abertas para turmas nos cursos técnicos, como o de Eletrotécnico e outros, disponível para quem busca uma melhor capacitação profissional. Também estão abertas vagas para menor aprendiz. A gente está fechando turma agora para a semana do dia 16 de novembro. Então a gente tem essa semana e a outra ainda para trazer a documentação para fazer as matrículas. Então a documentação é cópia, simples, do RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade, comprovante de renda, certidão de nascimento e duas fotos 3x4. E caso o curso seja técnico, por exemplo, técnico de Eletrotécnica, ele é um curso de 1.200 horas, onde o aluno vai estudar o eletricista de rede, eletricista de rede alta baixa tensão, eletricista predial e eletricista industrial e projetos elétricos. Onde ele pode assinar esses projetos junto com o conselho regulador de cada técnico, ele vai assinar até 800 KVA. E aí, então, nesse curso ele tem que trazer duas fotos 3x4. Já o curso de qualificação, que é o eletricista de rede de alta e média e baixa tensão, de 300 horas ele traz só o RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade, comprovante de renda e certidão de nascimento e RG e CPF. E aí, esse curso ele tem variança de mais ou menos uns 5 meses de duração. Tanto um como o outro, a previsão agora para começar dia 16 de novembro. O pessoal que tiver interesse e alguma dúvida, a gente está à disposição em horário comercial, até 6h30, 7h da noite, no 3442-6498. Para os menores aprendiz, basta deixar o currículo em empresas credenciadas e aguardarem a convocação. Já abriu o processo seletivo para jovem aprendiz, onde a prioridade são as indústrias, que são contribuintes do SESI, SENAR e IEL. Essas indústrias aqui da nossa região são Minerva, o Alano da Amazônia, o Miraela, a Sorolac, a Distribui, que são empresas que são contribuintes e que elas têm uma obrigatoriedade junto ao governo de contratar jovens aprendiz. Agora, eu oriento o seguinte, que o pessoal leve os currículos dos jovens, que é entre as idades de 14 até 23 anos e 11 meses, desde que esteja estudando o nono ano do ensino fundamental e o ensino médio. E pode ser aqueles que já terminaram, mas tem que ter terminado o ensino médio. Eles levem o currículo nas indústrias. E aí a indústria vai chamar esses jovens para entrevista. Aí lá na entrevista, se caso ele passar na entrevista, depende todo do critério da indústria, tem indústria que solicita até o boletim do aluno. E aí se ele passar, aí ele é encaminhado para fazer matrícula aqui o mês que vem, a partir do mês que vem. Então, nesse primeiro momento, não precisa vir aqui no Senai, é só levar o currículo lá na empresa. Aí a empresa vai estar selecionando esses currículos e vai estar chamando para entrevista.